Ainda repercute positivamente o resultado da avaliação do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes PISA, onde o Piauí ocupa a 11ª posição entre os estados brasileiros. O Piauí ficou entre os 15 primeiros colocados nas três disciplinas avaliadas, leitura, matemática e ciências. Na avaliação do PISA realizada no ano de 2009, o Piauí ocupou posição de número 21. No ranking do ano de 2012, o estado conseguiu o 11º lugar em matemática, leitura e 10º lugar em ciências. Nas primeiras colocações, ainda figuraram o Distrito Federal, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O PISA busca medir o conhecimento e a habilidade em leitura, matemática e ciências de estudantes com 15 anos de idade, tanto de países membro da Organização da Coordenação e Desenvolvimento Econômico, como de países parceiros. O exame foi aplicado a 510 mil alunos.